Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aos palpites do dia 2 de dezembro de 2019 na manhã que é dia da águia, dia do peru e do avestruz e a águia veio no coco agora. Aliás, quem gosta de seguir a cruzeta, a cruzeta matou a pau hoje tanto no rio quanto nas 11 quanto nas 14. Estava todas as duas milhares limpinha da cruzeta. E antes de começar a dar os palpites, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Tarcísio que ontem encheu o talo aí na 0060, acertou a centena no coco e na coruja, de olho no jaca. O jaca é assim, costuma demorar, mas na hora que começa a vir também, sai de baixo. E diz a Sônia que cano é vaca, né? Aliás, se falar em Sônia aí, lembrando a todos aí que ela vai ficar sem postar vídeo no canal aí durante uma semana aí, mas depois espero que volte ao normal. É que a galera tá até doida aí com os palpites. né? Beleza? E um forte abraço aí também o meu amigo Marcosinho, também o Japa, meu amigo Cigano também, se vocês puderem entrar lá no canalzão aí do Cigano aí também. Beleza? Ó, aqui dá uma 902 aí do avestruz, aqui ó, uma 022 aí da cabretinha, né? 020 do cachorrão, né? 973 aí do corpo, 379 aí do peru, 810 aí dá uma 108 aí da águia e uma 801 do avestruz. Aqui ó, 503, 305. Aqui ó, 607 aí da águia e 304, 403 aí do avestruz. Quero agradecer também a todos aí pelo apoio aí nas músicas, né? Eu tô fazendo um esquema aqui no vídeo show aqui pra fazer as musiquinhas ficar mais curtas. Parece que o pessoal gostou aí de colocar os palpites aí com a música, né? Então, mais tarde eu vou colocar uma das nossas aí também, que é Orgulho do Caipira. As músicas minhas, mas tudo relacionado, aí o outro já viu falando aqui, já começou a cantar obras. Tudo relacionado com roça. Então, mas depois eu vou postar o vídeo aí, Orgulho do Caipira, pra vocês conferirem, beleza? Aí peço o apoio de vocês aí, pra assistir o vídeo, beleza? Então, ó, amanhã, as dezenas dominantes aí, 02-22-0020. Os bichos do dia aí, águia, peru, avestruz, vaca e tigre. Tá aí, algumas milhares boas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. E na esquerda da tela aí, nós vamos deixar o telefone aí, no Mega Atendimento aí, da Mega Banca. Então, se você quer ter aí um Mega Atendimento, é só você ligar nesse número aí, da Mega Banca. Beleza? E ficar aí de olho aí nas promoções aí de final de ano, que tem muita promoção boa aí, todas as bancas. E aí, tá aí alguns duques de dezenas, também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí, águia, peru, avestruz, elefante, cabra e o carneiro. E, tá aí a cruzeta de amanhã. Colocou o pavãozão aí com a 57302 aí, data do dia, 864 do leão. Aliás, um senhor terno, né? Pavão, avestruz e leão. Então, vamos lá na águia. Ó, aqui ó, 7506. Ou então, ó, 2608. Muito enjoado esse galo, né? Jogando essa danada aqui, ó, 6423. Sumiu a danadinha, né? Ó, 3708. A rosa da avestruz aí, ó, 6402, 8602. Outra boa aqui da águia, aqui ó, 6807. Ih, do piruzão aí, né? Piruzão com 80 aí, ó. Quatro, meia, oito, zero. Ou então, o gordo do peru também é com a 3078. Tá danadão no jacaré, sumiu, mas um jogão jacarezão aí é com a 7560. Ou então, ó, 8260. Costuma dar uma sumidinha assim, mas na hora que ele vem, vem um monte de vezes. Já veio ontem na coruja, né? Vamos ver se ele vem mais vezes agora essa semana aí. Principalmente a 960, a 160. Continua jogando aquela 823. Novembro pra nós aqui foi ruim ela, né? O bolso cheio aí dos chinês aí não funcionou, não. Vamos ver se funciona agora em dezembro, né? Beleza? Então tá aí os palpites então, hein, pra amanhã. E depois eu vou colocar o vídeo aí, o orgulho do caipira aí. E de vez em quando a gente coloca ele aí com os palpites. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Beijo! Beijo! Beijo!